O vereador Jackson Charles se reuniu com instituições financeiras e sindicatos dos bancários na manhã de terça-feira, 6 de setembro, para falar sobre proposta de lei que flexibiliza a abertura de novas agências. Então, nós recebemos aqui uma proposta de alteração de uma lei para a implantação de novas agências de negócios na cidade de Anapso para as instituições financeiras. Nós convidamos para um debate aqui o sindicato dos bancários, convidamos instituições financeiras para debater e apresentar as propostas. Foi estudada todas as questões, mas hoje nós tivemos uma segunda bateria, uma segunda oficina de estudo da lei. E agora nós vamos, eu e o sindicato dos bancários, vamos avaliar, analisar a proposta apresentada, para quem sabe tirarmos frutos positivos dessa proposta, para que possa ou não fazer a liberação e aprovação dessa lei aqui na Casa Legislativa. Importante frisar que todos os pontos aqui colocados, tanto do propositor quanto também dos bancários, foi muito importante, porque pensou-se muito e foi avaliado muito a questão da vida das pessoas e da empregabilidade. Nós entendemos que isso é muito importante e também nós temos que avaliar também a possibilidade do avanço econômico e também do desenvolvimento econômico da cidade. Portanto, são coisas que merecem um ponto de equilíbrio e nós vamos agora conversar com a direção do sindicato, avaliar os pontos positivos e os pontos negativos para que nós possamos chegar a um denominador comum e tocar o bonde para frente ou então parar ele aqui mesmo na estação. Cláudio Gomes, diretor secretário do Sindicato dos Bancários de Anápolis, disse que o sindicato é contrário à retirada de portas giratórias. Hoje tivemos a oportunidade de debater com o Banco Itaú a respeito da segurança bancária, porque há uma proposta em curso de mudança na legislação municipal para que se extinga portas giratórias de unidades de atendimento, onde o sindicato foi totalmente contra. Por quê? Ouvimos a base, que são os bancários, e entendemos que quanto mais segurança para o setor, melhor. A cabeça do meliante é doentia, então o que o banco quis dizer a nós é que onde não há uma tesouraria e um numerário, então o ladrão não vai ter acesso, mas a gente sabe que não é bem assim. Fomos taxativamente contra, deixamos frisados que o que menos importa nesse momento para o sindicato é o numerário, importa sim a vida das pessoas. Música